Fazia tempo que eu não trazia aqui o andamento daquela obra, que eu mostrei desde a fundação, a parte de levantamento de paredes, laje, reboco e os acabamentos que estavam entrando, né? É que eu deixei passar mais um tempo, porque nessa fase realmente que a obra se encontrava, por mais que muitos serviços estavam sendo feitos, a evolução de uma semana para outra, ela não é tão perceptível quanto no início da obra, né? Isso também é uma fase que muitas vezes os nossos clientes ou quem está construindo fica até um pouco ansioso, porque como no começo da obra ela vai tão rapidinho e sempre tem novidades para ver, sempre tem coisas novas para trazer, essa fase que está entrando os acabamentos, que está entrando colocação de janela, colocação de revestimentos, aplicação de revestimentos na fachada, colocação de louças e metais. Então, à medida que vão entrando esses serviços, parece que não tem um andamento tão ágil como é das outras etapas, mas sim esses itens dão o toque final daquela casa tão almejada, ou seja, a casa dos seus sonhos. Os últimos vídeos, para você que não viu ou que é novo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui da playlist completa dessa obra, tá? Que eu estou mostrando desde o começo. Daí você já se atualiza de tudo, lógico que depois que você terminar de ver, né? O vídeo aqui. E aí agora a gente já tem a parte de fachada concluída, que você lembra que inicialmente essa fachada ela era de um jeito, né? E depois tiveram algumas alterações que eu tive que fazer o ajuste, que eu também mostrei em um dos vídeos, a cliente gostou. E daí agora essa fachada já está executada. E também agora, dentro da casa a gente já consegue ver os itens de acabamento e os itens finais colocados. Então você já tem uma dimensão melhor dos espaços. Porque quando a obra está erguendo, está na fase do reboco, não tem os acabamentos, é muito comum as pessoas acharem que não é grande o suficiente. Mas quando entram os acabamentos, você consegue ver a dimensão. Então dá para ver que a sala e a cozinha estão bem espaçosos, os quartos. Eu gosto muito desse projeto, estou gostando muito do resultado dessa obra. Se você ficou curioso para ver os outros projetos que eu faço aqui no meu escritório, eu vou deixar o link aqui do meu Instagram, tá? Do escritório, para que você veja lá os nossos serviços, tá bom? Se você está pensando em construir ou reformar, aqui no link da descrição também tem os meus contatos. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.